Hi there English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso da palavra mouth. Let's get started! Mouth significa boca. Repita as frases em inglês. Abra a sua boca. Open your mouth. Minha boca estava seca. My mouth was dry. Ele fala pelos cotovelos. He has a big mouth. Fiquei com a boca fechada. I kept my mouth shut. John enxagou a boca. John rinsed his mouth. John cobriu a boca. John covered his mouth. Eu queimei o céu da boca. I burned the roof of my mouth. Não coloque palavras na minha boca. Don't put words in my mouth. Não mastigue com a boca aberta. Don't chew with your mouth open. John cobriu a boca quando ele espirrou. John covered his mouth when he sneezed. Good for you. Good for you. Thanks for watching. Lembre de dar like no vídeo, inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time.